Música Chegando com mais um rap em, cê tá ligado Esse é pro mano eu fã, salve salve Vamo lá, ó Chegando com mais um rap, pro mano eu fã, putz mano É mó satisfação, lembro do primeiro dia que eu fiquei se inscrever Mano, eu pensei, quem é esse daí? Eu comecei a acompanhar esse canal de cem mil E hoje um milhão, que que é isso pro Brasil? Tá ligado mano, o orgulho, tô caramba no meu coração Cê tá ligado mano, nós somos um milhão Nós somos um milhão, nós somos um milhão Nós somos um milhão, um milhão, um milhão Ah, um milhão Vamo de novo então, ó Chegando com mais um rap, pro mano eu fã, putz mano É mó satisfação, lembro do primeiro dia que eu fiquei se inscrever Aí eu pensei, quem é esse daí? Eu comecei a acompanhar esse canal de cem mil E hoje um milhão, que que é isso Brasil? O orgulho do caramba, no meu coração Parabéns ou fã, nós somos um milhão Somos um milhão, somos, somos um milhão Um milhão, um milhão, um milhão Nós somos um milhão, somos, somos um milhão É isso aí, de Lucão Gamer para o oufão Parabéns mano, cê merece, tá ligado? E é isso aí, valeu, tchau, tchau, fui E aí